Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um projeto de um parque, mas é um parque muito especial porque foi o primeiro projeto temático que eu fiz na minha vida. É o Parque Jefferson Pérez, lá em Manaus, que resgata a época áurea do ciclo da borracha. Vamos ver? Em 2007, 2008, eu fui chamado pelo secretário da cultura de Manaus que queria fazer um parque que resgatasse a época áurea da borracha. Porque, segundo ele, os jovens, os adolescentes praticamente não sabiam da riqueza, da importância desse período. E uma coisa é você aprender no banco da escola, outra coisa é você vivenciar através de um espaço gostoso, lúdico, que você pudesse, então, usufruir ali na cidade. Ele me contou que seria no espaço central da cidade, onde antes haviam os alagados. Para quem não sabe, os alagados eram uma ocupação de pessoas que viviam ali praticamente em casas de madeira, muito próximo à água, que quando enchia o rio também tinha problemas ali de enchente. E essas pessoas viviam em condições muito precárias. Ali não tinha recolhimento de lixo, então o lixo ficava ali, juntava insetos indesejáveis, ratazanas. E ali tinha até uma lenda que os ratos tinham ali mordido crianças. Enfim, era uma situação muito difícil, muito precária desse pessoal. E o governo fez, então, o que eles chamaram de Projeto Prozamin. O Projeto Prozamin foi retirar essas pessoas dessas condições físicas muito difíceis e colocarem elas em pequenos prédios. São prédios simpáticos, de tijolinho à vista, como vocês estão vendo aqui, ao lado dos alagados, para que essas pessoas não se deslocassem muito. E foi feito todo um trabalho social para a relocação das pessoas que estavam nos alagados para essa nova moradia. Essa imagem mostra ainda os alagados e os prédios sendo construídos. Essa área já tinha sido aterrada e sobrou ali, então, dois filetes de córrego que se juntavam, formando uma espécie de um Y. E quando ele me contou que queria fazer um parque temático, que pegasse toda essa época importante do ciclo da borracha na Amazônia, eu fiquei um pouco assustado. Mas vocês vejam como é importante a gente estar atualizado, saber o que está acontecendo no mundo. Eu tinha comprado recentemente um livro do Lawrence Halperin, um grande arquiteto paisagista americano, que tinha feito projetos lindos. E esse livro mostrava a Livais Plaza, que é a Calça Leves, que patrocinou esse espaço para contar a história dos pioneiros que desbravaram o oeste americano em busca do ouro. Essa praça está em São Francisco e ela reverencia a Serra de São Francisco e os prados, as áreas mais planas, então, dessa região. E o interessante dessa praça é que a parte que reverencia a terra é a mais central e ele faz isso de uma forma estilizada. Essas serras são elementos de concreto com cachoeiras, com águas que caem, trazendo aquele barulhinho gostoso, criando, então, ambientes de estar bastante simpáticos ali, ao lado de restaurantes, lanchonetes, barzinhos, sorveteria. Então, é um espaço de muita vida. E continuando, então, o percurso dessa praça, a gente tem uma surpresa. A parte da serra tem elementos fortemente construídos. E quando você caminha, você vai chegando em lugares mais naturais, mais naturalistas, onde as águas de um riacho correm, entre árvores, gramados, e ali você pode sentar na grama. Então, essa parte é um verdadeiro oásis bucólico, tranquilo, no coração da cidade de São Francisco, que é bastante adensada. Bem, a lembrança desse projeto me acalmou bastante e ali na reunião a gente já começou a ver quais seriam os elementos que nós colocaremos, então, nesse novo parque. Ele me falou da importância do hidroavião, o primeiro hidroavião construído lá em Manaus. Me falou que seria interessante resgatar o bonde também, que era dessa época. Falamos bastante da arquitetura do ferro, que eram construções desse material que já vinham pré-fabricadas da Europa e aqui montadas. Isso aconteceu com o mercado municipal, que tinha um quiosque muito charmoso ali na frente também. E aí, o secretário da cultura foi se entusiasmando e se lembrou da Fonte dos Leões, que era uma antiga peça muito bonita, mas havia sido desmontada. Então, uma parte estava num lugar, outra parte estava em outro. E ele, então, se propôs a resgatar essa peça maravilhosa. E procurando ali nos arquivos, me mostrou uma foto realmente dessa fonte, que era importante com uma memória desse tempo lá em Manaus. Claro que a vegetação protagonista deveria ser a Évia Brasilienses, a seringueira de onde se extraía, então, o látex para fazer a borracha. Bem, fiquei super entusiasmado, fui olhar ali o local e já comecei a pensar determinadas coisas logo nesse momento. Quando eu cheguei em São Paulo, ali já de posse, com um levantamento topográfico, mostrando a região, vi realmente que, logo na entrada, para dar a monumentalidade necessária e chamar a atenção que ali era um novo espaço de lazer em Manaus, nós desenhamos esse grande pórtico, cujo módulo, na verdade, era um elemento metálico que já existia no mercado municipal. Para chegar a esse portal, a gente desenhou dois espelhos d'águas, que representavam, então, toda a água do rio Amazonas. Nós colocamos ali açaízeiros, que também é uma palmeira bastante emblemática de todo o norte brasileiro, que produz o açaí, né? Que aqui no sul é um energético, mas para eles lá é um digestivo, é um calmante. E é interessante a gente notar que lá funciona como calmante e aqui no sul funciona como energético, porque tudo depende da nossa sugestão, da nossa cabeça. Bem, para fazer o piso central, nós resgatamos aquele piso que existe em frente ao Teatro Municipal de Manaus, que são aquelas ondas de mosaico português escuro e claro, que representam o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas, e que depois veio para o calçadão de Copacabana e ficou muito mais conhecido do que o desenho original lá do Teatro Amazonas. Bem, eu queria criar uma perspectiva impactante logo que a gente entrasse no parque. E logo que a gente entra no ponto focal, que é exatamente na furquilha daquele Y, lá no fundo eu achei importante colocar a fonte dos leões resgatada, porque ela tinha um elemento vertical alto e a gente veria ela então ao longe, mas em silhueta. E recortando essa paisagem, moldurando então essa fonte, eu coloquei os dois quiosques que seriam réplicas daquele quiosque charmoso existente lá no mercado municipal. E nesses quiosques seriam servidas então comidas típicas lá do norte, né, como a tapioca, o tacacá, também um cafezinho, um sorvete, um lugar gostoso para você comer, para você se encontrar. E ligando esses dois quiosques, a gente desenhou uma passarela metálica. Olha que legal! Então veja bem, a gente vai locando os elementos, pensando no percurso, nas sucessivas visões que você vai tendo. Como vocês veem aqui no desenho, o percurso se fecha. Então nós podemos ir para qualquer um dos lados, mas vamos caminhar pelo lado direito e sentir então essa sucessão de surpresas, que a gente já teve uma primeira visão ao longe quando a gente chegou, mas agora a gente vai vendo de outros ângulos, tá? Nesse caminhar, como o Manaus é muito quente, a gente desenhou uma nuvem de copas entrecortadas, para criar então esse frescor gostoso. E, obviamente, essas árvores seriam de Évia Brasilienses, a seringueira de onde se extrai o látex da borracha. E nesse caminhar, nós fomos colocando silhuetas metálicas para criar aquele clima da época da borracha. Então, homens de cartola, ao lado de senhoras vestidas a caráter, cabriolés também espalhados por ali. E por que a gente criou essas silhuetas? Primeiro, para criar então esse envolvimento, essa atmosfera. Mas segundo, porque as silhuetas são de ferro, são super fáceis de manter, mesmo se picharem, não tem problema, porque o que você enxerga é o recorte dessa silhueta. E mesmo que pichada, caso fossem, a gente continuaria lembrando, resgatando essa memória. Bem, o primeiro elemento que a gente encontra é o quiosque metálico, que além de ser lindo, já é a nossa primeira parada, que convida então para você tomar uma água, para você dar uma descansada, para você se encontrar ali no parque. Continuando, a gente vai encontrar um pergolado, também metálico, em forma de abóboda. E ali nós plantamos jasmins para criar aquele perfume. Colocamos banco nessa sombra e chamamos esse pergolado de túnel perfumado. Bem, adiante, a gente vai encontrar um acesso à rua lateral, onde, inclusive, a gente desenhou também um estacionamento. E para marcar essa chegada, nós fizemos uma pracinha e colocamos ali a silhueta de um hidroavião. Por quê? Porque ficou famoso esse primeiro hidroavião num local que tinha muita água e, obviamente, o avião podia pousar em qualquer local. Continuando o nosso caminho, mas ainda próximo a esse portão de chegada, nós desenhamos o primeiro playground. E o playground, obviamente, tem o tema das seringueiras, tão importantes. Então, recortamos mais uma vez silhuetas metálicas dessas árvores e no seu caule fizemos ali a marcação que as pessoas faziam para que a seringa, essa seiva, corresse na canequinha e depois eles iam recolhendo canequinha por canequinha. E ambientamos esse playground com uma espécie de uma lagoa, obviamente, feita com um piso emborrachado, colocamos uma pontezinha, colocamos brinquedos que representam jacarés, ou seja, para que as crianças também entrassem nesse clima dessa época fundamental para a cidade. Continuando, nós atendemos um desejo do secretário, que era fazermos um orquidário com arquitetura do ferro para colocar ali as orquídeas emblemáticas da Amazônia. Olha que bacana! E aproveitamos, então, essa construção para colocar ali próximo os sanitários, importante num parque dessa dimensão. E dessa forma, os sanitários, que seriam elementos construídos, ficariam mimetizados junto a essa construção, para a gente não ter uma série de casinhas nesse parque, porque aqui a gente queria dar essa sensação de um lugar gostoso, bucólico, menos construído. Bem, agora chegamos no meio do nosso parque, onde está a Fonte dos Leões, que restaurada realmente ficou bem interessante, e criamos espelhos d'águas na lateral, cujo objetivo seria plantarmos vitórias régeas. Por quê? Porque a vitória régea é maravilhosa, e representa muito a vegetação da Amazônia. Depois a gente vai encontrar uma praça, que na verdade é o acesso ao Palácio Rio Negro, que é um museu, uma coisa muito importante, culturalmente falando, aqui em Manaus. Então desenhamos uma escadaria, para conversar com a arquitetura do prédio, e aqui é a chegada, então, para quem vem do Palácio Rio Negro. Depois, para atravessar novamente o riacho, a gente desenhou uma pracinha, que é um lugar. Lembra que os corredores são não-lugares, e as pracinhas que a gente desenhou são lugares. E o bom do projeto é você ter ambas essas situações. E assim que a gente atravessa essa passarela metálica, encontramos um outro playground, que é parecido com o playground que eu já descrevi aqui. Continuando, e de uma forma meio simétrica, a praça do hidroavião, a gente desenhou a Praça do Bonde, que também era muito importante, como elemento forte da paisagem de Manaus, da época. Continuando, temos um outro túnel perfumado, e chegamos novamente ao segundo quiosque. Lembra que eu falei que esses dois quiosques, eles eram simétricos, para fazer a moldura da Fonte dos Leões, que estava no ponto focal da nossa chegada. E aí encontramos outras silhuetas de pessoas vestidas, né? Essas silhuetas são muito convidativas, para as pessoas fazerem selfies, e essas selfies serem colocadas na internet, e com isso divulgarem, então, o parque para mais gente. E chegamos novamente ao pórtico de entrada. Esse parque tem esse percurso, para que as pessoas possam, então, correr, fazer seu cooper, e elas fazem isso, geralmente, mais no final da tarde, fugindo do sol quente. E esse horário é muito mais gostoso, para a prática de esportes, tá bom? Bem, pessoal, eu vou terminando o vídeo, que já está um pouco longo, e deixo aqui aquele nosso costumeiro abraço, para todos vocês.